Música 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 Apenas que chove muito grande Como o que tem aqui Esses dias atrás Ficou quase umas 3 semanas Chovendo direto aqui nessa região Música 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 Por isso que está tudo verdinho A gente vai pra Caratinga agora Caratinga 110 quilômetros Manhuaçu 188 Rio de Janeiro 583 Saindo de Valadares Polícia Rodoviária Federal BR-116, sentido sul Agora é nove horas e trinta e três minutos Dia 27 do 12 Alpargata, governador Valadares A gente vai pra cá A gente vai pra cá A gente vai pra cá A CIDADE NO BRASIL 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 Distrito de Era Nova Era Nova Pif e Paf Esse caminhão aí estava na nossa frente Lá na outra rodovia Lá na BR-418 Muriaé 280 km Olha o queimanga aí do lado É, não é queimanga aqui É É É, é virado lá Obrigado por assistir.